E eu lembro que assim que cheguei na Dia TV, eu tava no elevador, olhei pra trás no ímpeto e eu fui cegada assim, eu fiquei deslumbrada por um brilho fúcsia Rodrigo se aproximou e cumprimentou a maioria do pessoal da minha roda E eu hein? E não me cumprimentou Em alguns momentos eu reparei uns olhares parecendo os arabatanas envenenadas em minha direção E num desses momentos eu decidi enfrentar os meus maiores medos, não é? E chegar até ele e falar Rodrigo, a gente pode conversar? E infelizmente... A gente da Doll apenas olhou pra minha cara, com aqueles olhos de cigana oblíqua, dissimulada e fez como a Bjork na capa do CD dela Assim, não E se afastou E meu Deus, um tiro de garrucha doeria menos Eu vi o Rodrigo tirando foto com mais de mil pessoas nesse coquetel e eu consegui pedir pra ele me dar um autógrafo no meu catarrinho de anotações by Rodrigo Ele disse que não Eu fiquei insistindo, eu disse que ele era um artista multifacetado e eu acabei sendo jogado da escada do evento e só hoje eu tive aula da UTI E aí E aí E aí E aí E aí